Olá, muito bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. O show vai contar com um repertório versátil dos anos 60, 70 e 80. E para os forrozeiros de plantão, o evento terá um forrozinho pé de serra, como conta o cantor Costa Filho. Olá, gente, eu sou o cantor Costa Júnior e estou passando aqui para convidar vocês para este sábado, dia 8, a partir das 17 horas, aqui no Sesc Caruaru. Um show de sucesso para vocês, com várias músicas dos anos 60, 70, 80, músicas do Timalha, Zé Ramalho, Fagre, e assim, tantos outros artistas. E teremos um forrozinho pé de serra bem legal para a gente fechar, essa festa é maravilhosa. Costa Júnior reforça os valores para quem quiser a apresentação. E quem for sócio paga apenas 10 reais, e quem não for sócio, 20 reais, um precinho bem-estável para todo mundo se dividir. Conto com a presença de vocês, estamos juntos, é nóis. Ouvimos o cantor Costa Júnior que trouxe informações do show que acontece hoje no Sesc Caruaru, às 8 horas da noite. Outras informações, pelos fones 81, 37, 21, 39, 67, ou ainda o 81, 9, 91, 68, 23, 55. Também tem o 81, 99, 59, 67, 82, 6. Bel Pereira Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.